Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de especialização em educação do campo que será ofertado pelo IFMT Campus Confresa. As inscrições podem ser feitas no período de 12 de janeiro a 8 de fevereiro de 2015. São ofertadas 60 vagas. As inscrições são gratuitas. Maria Auxiliadora Almeida, diretora-geral do IFMT Campus Confresa, fala um pouco sobre o novo curso da instituição. Esse curso, na verdade, foi pensado, é um curso de pós-graduação, que foi pensado para professores que estão na educação do campo. Professores que estão no campo. E, para isso, na verdade, o campus trabalhou durante um ano com representantes da comunidade, representando os professores que estão atuando em efetivo exercício na educação do campo, para a gente elaborar o projeto do curso de pós-graduação. Então, esse projeto de discurso de pós não veio da reitoria para cá. Nós elaboramos aqui. Inclusive, todas as disciplinas que estão sugeridas no currículo do curso, todas as aulas que os professores vão ter, foram sugestões dos próprios representantes dos educadores do campo da região de Confresa. E nós ficamos um ano nessa discussão, nessa elaboração desse currículo. E hoje, por fim, lógico, todos os critérios também do edital foram discutidos, foram feitos juntos com o pessoal, com a comunidade. E hoje, por fim, foi lançado o edital de abertura de inscrições para quem está no campo, que deseja participar dessa formação continuada, que deseja fazer mais um curso de pós-graduação, o que não tenha também nenhum, que possa estar fazendo desde agora. Mas o mais interessante, e o que a gente quer frisar, é que é mais um curso que o Instituto Federal de Mato Grosso, Campos Confresa, está disponibilizando para a comunidade, para a formação, porque o campus quer também atuar na formação de professor. Então, esse curso é uma possibilidade para os professores que estão em exercício continuarem o seu processo contínuo de formação. Esse mais ainda porque abordará questões especificamente do campo, da docência no campo, de como fazer a educação no campo. Para se inscrever, é necessário possuir ensino superior completo e apresentar currículum LATES, ou VITAI, atualizado, e ainda os documentos comprobatórios. O candidato deve preencher o formulário de inscrição, que consta no anexo 1 do edital nº 4, 2015, e entregar até o dia 8 de fevereiro no setor de registro escolar do Campos Confresa, juntamente com os documentos elencados no referido edital, que se encontra na página do Campos Confresa, www.cfs.ifmt.edu.br. As inscrições pelos correios, via SEDEX, também é autorizada, já que o público prioritário são os professores da zona rural dos municípios da região Araguaia-Xingu. As aulas serão iniciadas na sexta-feira à noite e o sábado, o dia todo. Para isso, nós já conversamos com todos os secretários de educação das regiões vizinhas, das cidades vizinhas, inclusive de Confresa, que os professores serão liberados na sexta-feira, porque se a aula vai ser à noite, eles vão ter que sair de manhã. A sexta toda, eles vão ter que ser liberados. Eles serão liberados para vir com apoio do município para transporte e a fim de que eles possam estar aqui no horário das 19 horas da sexta-feira. A alimentação no sábado será feita aqui no Campos, porque as aulas vão ser aqui, então a alimentação será feita no restaurante do Campos. Então, toda essa dinâmica de organização das aulas também foi pensada para que realmente esse momento de formação continuada se concretize a contento e com o apoio de todas as secretarias de educação. No dia 16 de fevereiro, o IFMT disponibilizará, no seu endereço eletrônico, a confirmação, contendo nome e número de inscrição. A prova será realizada no dia 22 de fevereiro de 2015, às 8 horas, nas dependências do Campos Confresa. Ela terá 20 questões objetivas e análise de currículo. A relação dos candidatos selecionados e classificados, obedecendo ao limite de vagas, será divulgada no dia 4 de março de 2015, na página da instituição na internet. As matrículas serão efetuadas na Secretaria-Geral de Documentação Escolar do Campos Confresa, de 9 a 13 de março de 2015. No caso de vagas não preenchidas, após o término da matrícula da primeira chamada, o IFMT divulgará uma segunda chamada, contendo os nomes dos candidatos classificados que deverão fazer a sua matrícula na data indicada na relação de segunda chamada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto